Além de ser uma aliada do Atlético em busca das vitórias e a casa de todo torcedor alvinegro, a Arena MRV será importante para trazer mais receitas para o clube. Hoje, o galo arrecada pouco em comparação com os rivais no chamado Match Day. Este quesito inclui receitas com programas de sócio-torcedor e bilheteria em jogos, além de faturamento com camarotes, cadeiras cativas, alimentação e bebida. O Atlético foi apenas o décimo segundo neste tipo de arrecadação em 2019, segundo o relatório da Enert Young, com base nos balanços dos clubes referentes ao ano passado. O galo ficou atrás de times emergentes como Bahia e Fortaleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho